Mas deixa eu falar pra Vera, que nasceu em Alagoas, não é Vera? Você nasceu em Alagoas, não nasceu? Recife, Vera nasceu em Recife. Tem alguém aqui, além da Vera, que nasceu no Nordeste? Levanta a mão. Tem nada contra a Vera, que nasceu em Recife. Tem nada contra nenhum irmão que nasceu no Nordeste. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Porque nunca mais eu gasto um centavo no Nordeste. Nunca mais eu vou no Nordeste. No domingo eu falei aqui que eu iria na convenção, na Assembleia da Ordem dos Pastores, pra falar, eu vou esperar quando a Assembleia da Ordem for em outro lugar. Não vou gastar um centavo com nenhum hotel no Nordeste. Não vou comer em nenhum restaurante do Nordeste. Não vou comprar nada do Nordeste. É um povo, os que estão lá, preguiçosos. Porque os que não são vieram embora, pra cá vieram trabalhar. Nordestino é preguiçoso. Gosta de viver da migalha. Não é pra você sentir ódio. Não é nordestinofobia. Não tem nordestinofobia, sei lá o que. Fobia. Não, não tô com fobia de nordestino. Só que a grande verdade é essa. É um povo que gosta de migalhas. É um povo que gosta de mim.